Bom dia entrevista, oferecimento Solar Imóveis, compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Olá, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Bom Dia Entrevista. E no Bom Dia Entrevista de hoje nós vamos falar sobre mais um evento promovido pelo CTG Espora de Prata, um dos CTGs mais engajados na cultura tradicionalista e também em eventos de cultura aqui na nossa região. Para falar um pouco mais desses assuntos, eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Bom Dia hoje, o meu amigo, o patrão do CTG, Antônio Sagzeca Gomes Samuel, e também o presidente do conselho, o senhor Ivonir Soares. Começo cumprimentando o patrão. Patrão, seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer estar recebendo o senhor aqui. Boa noite. Boa noite, Leandro. É um imenso prazer estar em frente ao microfone da nossa TV Bom Dia. E aqui, com esse parceiro, levando que nós temos parceiro há muito tempo, levando o nosso Bom Dia a todo o nosso espectador da rádio, da TV Bom Dia. Vou cumprimentar também o Ivonir. Ivonir, seja bem-vindo, prazer mais uma vez estar recebendo o amigo aqui. Obrigado, Leandro, e bom dia aos telespectadores da TV Bom Dia. Para nós é um prazer poder vir aqui e divulgar nosso trabalho para você que está nos assistindo. Bom, vamos falar do evento que vai acontecer lá no CTG Esporte de Prata, patrão Zeca. Sétimo gaitaço aí no próximo domingo, dia 20 de outubro, começa a partir das 10 da manhã, tem almoço ao meio-dia. E este ano o evento aí tem o apoio da Secretaria de Cultura aqui de Erechim, é isso? É, graças a Deus, Leandro, tivemos o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo para realizar esse sétimo gaitaço agora, dia 20. Se Deus quiser, queremos fazer um gaitaço bem bonito, né, para agradar o nosso público. E é onde nós temos aí, recebendo uma caravana de Tamandaré do Sul, a terra do gaitaço, né. As caravanas que são muitos parceiros, vão estar aí com nós já confirmados, né. Onde nós vamos estar entregando o DVD do sexto gaitaço do ano passado, para esses concorrentes que participaram do gaitaço, sexto gaitaço. Então estamos entregando os DVDs nesse dia. Bom, Ivone, e quem quiser participar e já tem ingresso disponível, como é que faz para participar do evento lá, os gaiteiros? Leandro, como é que faz para entrar em contato com vocês? Tem, Leandro, e assim, pode procurar o patrão Samuel, pode procurar a mim mesmo. E como para nós, um prazer, não só a mim, o povo erechinense, nós temos esse ano, como é que diz, como a cereja do bolo, os padrinhos do gaitaço, Gildinho e Chiquito. Bom, está aparecendo na tela nesse momento aí, para você que quer comprar os ingressos e também participar. Os telefones lá do CTG e também o contato, né. O CTG é o telefone 3522-4388. O patrão Samuel é o 991-819-889. Também tem o 9992-83612, que é o telefone do Ivone. Bom, o Ivone falou, patrão, já dessa presença ilustre, que é os ícones da música tradicionalista, o Gildinho e o Chiquito, um dos representantes monarcas e o Chiquito e o Bordoneio. Mas também vai ter aí, mais uma vez, a caravana do gaitaço de Almirante Itamandaré do Sul, a terra do maior gaitaço do Brasil, né. Do sul, sei lá, de todo mundo, né. Exatamente, exatamente onde nós participamos. Falamos um ano só, já vai para o 13º gaitaço. E nós, no quarto gaitaço, o Erichim levou 44 gaiteiros, foi o maior número de gaiteiros da região, foi o Erichim que levou. Então, a gente fica feliz e eles são parceiros com essa indiada lá, né. Eles estão sempre prestigiando nossos eventos e nós também com eles, somos parceiros, né. Então, esse dia vai ser um dia muito lindo aí, onde nós estamos homenageando também esses dois tauros aí, que é o Jurdinho e o Chiquito, né. São as pessoas que são símbolos de Erichim, né. E, então, medicidamente, a gente colocamos as pessoas de talento, que é o Jurdinho e o Jurdinho e o Jurdinho, né. Que é o nosso orgulho, que leva a música por todo o estado, até no estrangeiro, né. Então, eles ficam muito felizes e estamos felizes de eles aceitarem o nosso convite e vão estar ser os padrinhos do nosso gaitaço nesse projeto, né. Muito bem. Olha, Ivonir, o evento começa a partir das 10 horas da manhã e vai ter um almoço novamente lá pro pessoal, né. Exatamente. É o meio-dia, vai ter um suculento churrasco pra garruxada lá, né. E convidamos os gaiteiros, gaiteiras, trovadores, né. Passa a mão na sua cordeona aí, compadre velho. Que achei que lá vai ser bem recebido, né. E qual é que é o valor desse ingresso aí? Leandro, a gente até fez um valor simbólico assim, até porque o CTG, ele não tem meios de, né, bancar toda a festa, mas é lá em torno de 25 reais, né, pra cobrir um pouco das despesas, né. Pra ajudar mesmo o CTG, né. Na verdade nem é pra garear dinheiro, é pra ajudar e pra nós manter essa nossa cultura gaúcha. Patrão, nesse momento também vai ser entrega do sexto DVD do sexto gaitaço do ano passado, que aconteceu, vai ser também feita a entrega, né, lá no momento. E já estamos, como a gente estava falando, na sétima edição, né. Como é que o senhor avalia essa festa, já que já se tornou tradicional lá do CTG Espora de Prata? É, a gente gosta da música gaúcha, né, Leandro. Então, é um prazer a gente fazer isso aí com amor, muito carinho, valorizar o que é nosso, né. Porque nós temos aí, piazadinha aí de 5, 6 anos, puxando a cordeona já, né. Então, nós temos que cuidar dessa gurizada dos gurizinhos até o idoso, né. Que se faça o presente e prestigiar esse nosso evento, que nós temos fazendo com tanto carinho e dedicação, né. Então, é isso que nós queremos, a presença do povo em massa lá. E o povo que vão prestigiar nós, prestigiar esses gaiteiros, né. Meio dia vai ser servido num almoço, né. E o chimarrão, aquele chimarrão, corre a cuia de mão em mão, né. Vai garrochado. Muito bem. Bom, mais uma vez o telefone está aparecendo na sua tela e a gente está chegando ao fim dessa entrevista. Vonir, quero agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigado e volte outras vezes. É nós que temos o direito de te agradecer, Leandro e a TV Bom Dia que nos recebe aí. Mais uma vez, fazer um convite para a gauchada. Que cheguem lá, que serão bem recebidos. CTG Espora de Prata estará de portas abertas para receber esse povo amigo. Patrão Samuel, muito obrigado mais uma vez. Sucesso para o senhor e volte outras vezes. Se Deus quiser. Quero deixar um abraço bem apertado a ti, Leandro e a direção. Na pessoa do gerente, que é muito parceiro da gente, né. Há muito tempo. Quero deixar um abraço bem apertado a todos vocês, todos os funcionários dessa querida TV. Muito bem. Obrigado, patrão. Um abraço. Gente, o programa de hoje está ficando por aqui. Participe deste evento lá no CTG Espora de Prata. Mais detalhes também lá no site jornalbondia.com.br. Você pode rever esses e outros programas da TV Bom Dia no nosso site www.tvbondia.com. Uma ótima noite para você e até o nosso próximo programa.